Música Vamos então continuar nosso evento e agora vamos para o módulo de trauma vascular Que vai ser moderado pelo colega doutor Murilo Rossi Doutor Rossi Murilo Pode falar doutor Rossi Boa tarde a todos Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite Desse segundo encontro de Rio Grande do Norte e Paraíba Para falar de um tema que é tão importante que é o trauma vascular Um momento em que a gente está se vivendo tanto em morte por Covid Infelizmente, mais uma vez, estamos negligenciando um pouquinho o que está acontecendo com o trauma Uma violência civil que tem observado O exemplo que a gente tem visto aqui no Rio, por exemplo Há pouco tempo atrás, só no Souza Guiá, chegaram cinco baleados de uma noite Todos, três com lesões vasculares Então, realmente, isso às vezes não tem a importância que deveria ser dada ao tempo Então, parabéns ao grupo, à comissão organizadora Por ter realmente escolhido esse tema para a gente, mais uma vez, conversar aqui Eu também gostaria antecipadamente já de agradecer a presença do Felipe Sá Que eu vou falar mais detalhadamente sobre a importância dele hoje no Rio de Janeiro Chefeando um dos centros de trauma mais atuantes hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro O Fabrício Mascarenhas, da Bahia, que deu uma aula brilhante sobre procedimentos endovascularis no trauma A Rina Corta, né? Dispensa comentários, é uma pessoa, uma referência hoje do Brasil inteiro Quando se fala em trauma, não incluir a Rina é realmente, no mínimo, um erro E o Rodrigo de Vida, que é lá do Hospital João XXIII, com quem eu tenho uma ligação muito forte Com o pessoal aqui, eu gosto muito desde a época do Bergara, do Charles, daquele pessoal todo lá em João É muito bom estar com vocês todos aqui Então, antecipadamente, eu gostaria de agradecer o acerto de vocês todos Vamos dar início, então, à primeira apresentação É o Léo Gomes e o Luiz Gonçalves, que serão os debatedores Mas a gente vai deixar mais ou menos, para a gente bater um bate-papo Depois que tiverem as apresentações, a gente pode fazer um mix, né? Cada um fala um pouquinho, pergunta uma palestra do outro E todos nós aprendemos com isso Então, a gente vai iniciar com a primeira apresentação, que é do Felipe Com o trauma vascular complexo Como eu faço? Felipe Boa tarde a todos, todos conseguem me escutar e visualizar a apresentação? Sim Então, de antemão, eu agradeço o honroso convite Principalmente ao professor Rossi Fui aluno do professor Rossi lá no Hospital Municipal Souza Guiá E isso me ajudou muito na minha carreira e continua me ajudando Aprendi alguma coisa de trauma lá no Hospital Municipal Souza Guiá No centro da cidade do Rio de Janeiro Mas da mesma forma que, infelizmente, a violência urbana Ela estava inicialmente localizada na cidade do Rio de Janeiro Com o crescimento populacional e da violência urbana Essa violência se expandiu para cidades periféricas Inclusive na cidade que eu trabalho hoje, né? Que é a cidade de Duque de Caxias Que fica localizada na Baixada Fluminense E com o advento da UPP há alguns anos atrás Essa violência que era concentrada basicamente na cidade do Rio Essa violência se espalhou pelas cidades periféricas do Rio de Janeiro Inclusive a Baixada Fluminense Então agradeço ao honroso convite da comissão organizadora Para poder falar um pouquinho sobre o trauma vascular Um pouquinho que eu sei E antes de começar a apresentação Eu acho que eu tenho que contextualizar Contextualizar a localização do nosso hospital Como já citado anteriormente O hospital fica localizado em Duque de Caxias Um hospital que fica na cidade da Baixada Fluminense Tem um vazio sanitário muito importante em questão de saúde E muito também um vazio importante demográfico em questão de trauma O estado de Janeiro possui no seu sistema público de saúde Dois centros de traumas Um localizado na cidade de Duque de Caxias Que é no Hospital Estadual Adão Perela Nunes O qual é o chefio E outro localizado em São Gonçalo Que fica localizado próximo à cidade de Niterói Que os senhores conseguem conhecer mais do que com o nome de São Gonçalo Propriamente dito Então o meu assunto de hoje é sobre o trauma vascular complexo Como eu faço? Então eu vou avançar uma imagem Mostrando o que seria o trauma vascular complexo Então o trauma vascular complexo É definido como um trauma vascular extenso E geralmente associado a lesões arteriais Lesões vernosas Lesões ortopédicas De nervos periféricos e de partes moles A localização desse hospital tem vantagens e desvantagens A desvantagem é que a violência urbana é muito grande A gente observa que esse hospital está localizado às margens de uma grande rodovia do estado do Rio de Janeiro Que é o Austin Lewis Daí a gente recebe pacientes vítimas de traumas Esses pacientes vítimas de traumas São geralmente relacionados a acidentes automobilísticos, acidentes de motocicletas Os mais diversos traumas relacionados à violência urbana Já que essa rodovia é cercada por múltiplas comorbidades Não, perdão Múltiplas comunidades Que são subjugadas pelo narcotráfico Por milícias E até por confrontos com a polícia Então além do trauma De automobilístico propriamente dito Nós temos a violência urbana inserida nesse contexto E para piorar Essa rodovia Austin Lewis Ela é um distrito industrial Está localizada intimamente relacionada ao distrito industrial Que os senhores conhecem como a indústria mais conhecida Como a Reduc Refinaria de Duque de Caxias Muitas vezes a gente recebe pacientes Vítimas de trauma por lesões de máquinas Ou mesmo lesões químicas Então é uma área realmente complexa Além dos pacientes poli-traumatizados Oriundo dos traumas De acidentes automobilísticos Motocicletas Atropelamentos Nós temos a violência urbana Como foi citado anteriormente E dentro desse contexto de violência urbana Os senhores já sabem que o estado do Rio de Janeiro É um estado bastante violento No que diz respeito a essa violência urbana E nós temos frequentemente vítimas de agentes De perdão Nós temos frequentemente vítimas Lesões por arma de fogo Só que essas lesões por arma de fogo Elas evoluíram com o passar dos anos Os indivíduos se armaram cada vez mais A gente não tem somente aquele paciente Que tem uma lesão por projétil de arma de fogo Um projetil ou projétil de arma de fogo Que seria aquela lesão causada por um projétil Com uma velocidade menor do que 610 metros por segundo Que por si só Já seria um absurdo Mas o advento dos últimos anos São as feridas por projétil Ou projetil de alta velocidade Que faz uma velocidade superior A 610 metros por segundo Tem uma alta energia cinética E causa danos muito importantes Geralmente o edifício de entrada É muito pequeno Faz uma cavidade importante Dentro da área lesada E depois um orifício de saída grande Além dessas lesões Por projetos de alta velocidade Ou baixa velocidade Nós temos as lesões por arma branca Também comum no nosso contexto E as lesões diatrogênicas Avançando a imagem A gente sempre norteia A questão mais básica possível Da cirurgia vascular Para o tratamento dessas lesões Sempre pensamos no controle proximal E no controle distal E sempre que possível O melhor dos mundos A rafia primária da lesão Principalmente na lesão arterial Então o melhor dos mundos Para a gente É fazer uma sutura primária da lesão Lembrando que Uma lesão por arma branca Isso é possível Uma lesão por arma de fogo A gente tem que lembrar que Essa lesão Ela faz Não só uma lesão Na parte externa do vaso Mas ela faz uma lesão Endotelial Que muitas vezes Há necessidade De uma recepção segmentar Para a gente prover Uma irrigação satisfatória Do membro do paciente Então a anastomose primária Ela é bem importante Mas se possível Muitas vezes Essa recepção O segmento fica muito curto E a gente tem que optar Pela utilização De um enxerto venoso Que ainda assim Estaria de bom tamanho Para a revascularização No membro inferior A situação começa a complicar Quando a gente não consegue Nem fazer a rafia primária Nem a anastomose primária Término terminal E muito menos A complementação Com o enxerto venoso Então muitas vezes A gente tem que lançar A mão de um enxerto sintético Como por exemplo As próteses Próteses de PTFE Que na verdade Não é o ideal Mas muitas vezes Acontece Por falta de condições Pelo reparo venoso Pela rafia Ou pela anastomose Término terminal E a gente tem que lançar A mão Desse enxerto sintético Lembrar que o trauma É uma entidade Que muitas vezes É acompanhada Numa infecção local E esse enxerto sintético Muito provavelmente Vai infectar E vai levar A outras complicações Paciente grave Instar vemodinamicamente Pensar nas ligaduras A ligadura É um método De salvamento Da vida do paciente E o chante O chante A gente utiliza Frequentemente Na nossa unidade hospitalar Quando o paciente Tem uma fratura Ortopédica associada E o ortopedista Vai fazer A correção Da fratura Então o ideal É a gente colocar Esse chante Esperar o ortopedista Fazer a fixação Das fraturas E depois Fazer a correção Seja através De uma interposição Com enxerto venoso Ou com enxerto sintético Ok Ou mesmo Anastomose primária As amputações Devem ser consideradas A gente vai ver Durante a exposição Dessa aula Que esses enxertos sintéticos Perdão Que essas amputações Visam O salvamento Da vida E o controle de danos Que não é objeto Da aula de hoje Na verdade Vamos ter outros Expositores Que vão falar Sobre o controle de danos O que há de novo Mas o controle de danos Também é muito utilizado Na nossa unidade Sempre que o paciente Ele é vítima De um trauma importante Um politraumatismo Uma lesão complexa Geralmente é abordado Inicialmente Pelo serviço de cirurgia geral Lá a gente É agraciado Com a possibilidade De ter várias Especialidades cirúrgicas A gente tem a cirurgia geral Que é a cirurgia do trauma Que recebe inicialmente O paciente Nós temos a possibilidade De ter o cirurgião plástico O ortopedista O neurocirurgião A cirurgia pediátrica Que auxilia muito a gente E geralmente Quando a gente tem uma lesão Um trauma Tóraco abdominal A primeira abordagem É feita Geralmente Pelo serviço de cirurgia geral E muitas vezes A gente é chamado Quando eles observam Uma lesão mais grave Um sangramento Uma descompensação clínica Do paciente E a gente pode optar sim Pelo demodicontro Controle de danos Fazendo o mínimo possível Fazendo a colocação De compressas E para operar Esse paciente No segundo tempo Em melhores condições Do que ele chegou Inicialmente Esse paciente Muitas vezes Já chegou devendo Já chegou em potência Instável Imunodinamicamente Então Não adianta A gente querer Dar uma de herói E fazer a correção Na hora De várias estruturas Lesadas Dependendo do caso O ideal seria Fazer o controle de danos E a abordagem No segundo tempo Sendo no mesmo dia Muitas vezes Até no dia seguinte Quando o paciente Tiver em melhores condições Essa pergunta aqui Ela se faz Por muitos anos Qual a correção Que deve ser feita Em primeiro lugar A lesão vascular Ou a lesão ortopédica Então O que a gente tem De experiência Felipe Um minuto Para a conclusão Ok A revascularização precoce É o fator mais importante Então a gente Muitas vezes Utiliza o chante Para poder Deixar o ortopedista Trabalhar E depois fazer As coleções cirúrgicas Controle vascular Proximal distal Faciotomia Arterografia Estrombectomias Inserção de chante Estabilização óssea Reparo vascular definitivo E o debridamento De partes Das partes moles Que a gente consegue observar Lá no serviço A gente tem o serviço De microcirurgia Então a gente faz O reparo vascular E depois encaminha Para a microcirurgia Fazer o reparo nervoso E também de lesões tendidas Durante a mesma internação A gente considera A escala de Messe Mas essa decisão Não é baseada Simplesmente na escala Mas sim No contexto Da avaliação De toda a equipe de trauma Ortopedista O neurocirurgião E os familiares Se possível Nossos casos Uma lesão Aqui na última quinta-feira Uma lesão Cervical Por linha de pipa Com lesão De jugular externa Bilateral Lesão da cartilagem Cricóide E tronco Tirolingo facial Fizemos a ligadura Da jugular externa Bilateral Correção da cartilagem Cricóide E sutura Rafia Do tronco Tirolingo facial Em 2016 Lesão aqui Uma arma branca Que chegou Na região cervical Feito Reparo proximal Retirada a faca Sem lesão Importante nenhuma Isso aqui é uma curiosidade Um PAF Aqui localizado Nessa região Intimamente relacionada A jugular interna Olha o desespero Do nosso cirurgião De plantão Mostrando essas lesões Isso aqui é uma lesão De tórax Precóide Lesão de ventricular Troctomia esquerda Mostrando a lesão Que é um projeto De alta velocidade Superior a 600 metros Por segundo A gente corrigiu a lesão No segundo momento Foi encaminhado Para o serviço de cirurgia Cardíaca Que a gente não tem Para retirada do PAV Isso aqui é uma criança De 11 anos de idade Vítima de lesão Por arma Branca Essa tomografia aqui Mostra aqui Uma lesão cardíaca Deixa eu voltar a imagem Mostrando a imagem Mostrando a imagem Deixa eu voltar a setinha aqui Voltando a imagem A gente observa Essa tomografia Vou abaixar o som aqui O cirurgião geralmente Fala Alguns palavrões Durante a cirurgia Mostrando aqui Essa tomografia Com hemopericárdio Abaixando esse som aqui Mostrando A abertura A abertura Toroctomia Esterotomia A gente usa Serra oscilatória Da ortopedia Observa a abertura Do pericárdio fibroso Pericárdio seroso Observada as lesões E confeccionada a sutura De ventrículo direito Outro paciente A gente teve Esse ano Três pacientes Com lesão cardíaca Um foi a óbito Três foram salvos Essa lesão De atrio direito Ventrículo direito Essa imagem observa bem Aqui vou abaixar o som também O cirurgião vai falar um palavrão Não é bom Nessa apresentação O palavrão O mão direito A aurícula direita Ventrículo direito Passando aqui Um outro paciente Com um traumatismo torácico Com uma lesão de ístimo De aorta Observamos aqui O paciente estava estável E de repente instabilizou Deu tempo de fazer a tomografia Mas o paciente instabilizou Levado para o centro cirúrgico Tentando a correção cirúrgica Anastomose Com um prótese de dacro Na segunda anastomose O paciente foi a óbito Já tivemos mais duas lesões Durante os últimos quatro anos Só que o paciente estava O nosso plantonista Que eu vou dar o crédito Que é o doutor Rafael Stefano Também trabalhava Em outra unidade Tripulou um helicóptero Levou o paciente Botou uma endoprótese E os outros dois pacientes Foram salvos Um paftoraco abdominal Teve lesão de rim Lesão de cava A cirurgia vascular Foi chamada Durante o procedimento cirúrgico Foi realizada Nefrectomia Rafia de cava E controle de danos Porque continuava Sangramento Colocaram compressas E o paciente Encaminhado Para o pós-operatório E aqui o paciente Com lesão Observe a setinha Lesão Da veia Gonadal direita Que é tributária Da veia cava Fomos chamados Durante o outro operatório Também Tratado o paciente Simplesmente Com a ligadura Da gonadal Um paciente Que a gente operou Em 2016 Paciente obeso 22 anos 150 quilos Não tinha condição De colocar Um enxerto venoso Estava instabilizando Hemodinamicamente Colocando a prótese PTFE Que já infectou Descência de estrutura A gente conseguiu Levar esse paciente Até esse ano Até março desse ano O enxerto trombosor A gente conseguiu Colocar a vac No primeiro momento E agora o paciente Trombosor Apareceu na emergência A gente retirou O PTFE O paciente Sem nenhuma alteração Compensado clinicamente Durante esses 5 anos Com o PTFE Lesão por granada Também Um humilhante Com a granada Do bolso A granada caiu Fez uma lesão Importante Em coxa direita E genitália direita Submetido a amputação Isso aqui A granada É uma lesão Por pav Que confere Fragmentos Com velocidade superior A 200 metros Por segundo Infelizmente O paciente Foi a óbito 24 horas Depois da cirurgia E aqui o clássico Lesão por pav De artéria femoral Impossível fazer A anastomose Terminal Retirado A safena Contralateral O paciente Evoluiu bem Psidoneirismo O paciente Não fez a emergência Conclusão Conclusão Já passou muito tempo Ok Passando Para a conclusão Só aqui Mostrando aqui O orifício De entrada do pav O orifício Pequeno O orifício Saída grande Esse paciente Pela escala De mestre Foi amputado E atrogenia Por lesão De femoral Por punção E mostrando As faciotomias E muitas vezes As faciotomias São amplas Extensas Sem a questão Estética E a gente Aproxima o nosso serviço Por estrutura Elástica Mostrando lesão De membro superior Muito comum Na auxilidade E as questões Para finalizar Tratamento Um membro Gravemente Traumatizado Exceto Quanto mesmo A ameaça A vida A decisão Deve ser Da equipe cirúrgica Se possível Com o paciente Sentir bem Condições Ou com o familiar Objetivando Salvar a vida Mas principalmente O membro também Salvar o membro Perdido As escalas De mestre Por exemplo Elas podem ser Utilizadas Mas não deve ser A única coisa Observada Eu não queria Botar essa ilagem Mas o moderador Pediu Nesse tempo De pandemia Aglomeração Tem um time Aglomerando Muitas taças Desculpa Por estourar o tempo E muito obrigado Pelo convite A disposição Senhores Obrigado Filipe A gente vai fazer As discussões Depois Quando terminar Todas as apresentações Obrigado Por a apresentação Desculpa Pelo Pelo tempo Ser curto Para a disposição Dessa apresentação Toda sua Foi excelente Próxima apresentação Do Fabrício Mascarenha Já fala sobre Tratamento Endovascular No trauma Obrigado Fabrício Está sem Auto Fabrício Estão me ouvindo Sim Agora sim Ok Bom Queria agradecer Pelo convite A comissão científica Lembrar que eu morei Uma época em Natal Acho que poucos sabem Mas eu morei em Natal Dois anos E hoje o desafio Será muito grande Falar sobre trauma Com o doutor Rossi É muito difícil Porque sem dúvida Ele É um baluarte E se Eu apertei Nesse assunto Com o livro de cabeceira De qualquer cirurgião Que se envolve Com esse tipo De patologia É um prazer Estar aqui com vocês Obrigado novamente Bom, então Quais são os limites Do tratamento Endovascular no trauma Nessa aula Nós vamos abordar Algumas coisas Lembrar sempre Que o tempo É muito precioso E o conceito Indicação e tratamento Abordar endovascular Verso aberto E as complicações O trauma É definido Como uma injúria Ao corpo Que pode ser dividido Entre as lesões penetrantes Ferimentos por agentes externos Ou traumas fechados Contra os anos Dessaleração, etc Nos Estados Unidos É a quinta maior Causa de morte A primeira indivíduos De 1 a 44 anos Até 90% Das lesões vasculares São causadas Por traumas penetrantes Cerca de 3% Dos traumas Tem alguma lesão vascular 45 milhões De pessoas Por ano Tem alguma sequela Decorrente De algum tipo De evento Relacionado Às alterações arteriais Mortalidade Associada A sangramento Disfunção De múltiplos órgãos E parada cardíaca E as principais Casas de morbidade Dos traumas Evitáveis São instruvação Acidental Técnica cirúrgica Inapropriada Lesões Não visualizadas E complicações Relacionadas Ao cartel Quando existe Um trauma vascular O que a gente deve fazer Obviamente Primeiro a CLS Controle de danos Um exame físico Depois Vascular Para avaliação De fluxo Edema Trombose Eventual Etc E depois Dessas medidas O que deve ser feito Esse é um artigo Muito interessante Que foi publicado Em 1897 Eu sou muito fã Desses cirurgiões Desbravadores E nessa época Ele faz Um artigo Escrito Como era feito No século XIX Muito Lentamente Descrito Com a evolução Dos pacientes Então ele faz Um estudo Modelo em animais Para avaliar a estrutura Como ele deve fazer a estrutura E por fim Ele descreve Dois casos Que ele salva Em pacientes Com lesão Por arma de fogo Onde ele faz Uma endossutura Com invaginação Faz a ressecção Da lesão Tudo é feito Em dezembro Por conta da dificuldade Fotográfica E ele faz Uma estrutura Uma endossutura Talvez Não sei se o nome Seria esse hoje E consegue Revascularizar o mesmo A evolução Ela é muito importante O Apollo 11 Ele foi para a Lua Com um processador 1300 vezes Inferior A um iPhone 5 Então essa é A suíte Que se levou O ser humano Pela primeira vez A Lua E esse é um iPhone 5 Ou um iPhone Qualquer desses Vários recentes Mostrando a sua Evolução Em termos de processamento De dados E assim como A mesa cirúrgica Era dessa forma E sempre foi E sempre será E agora a gente tem Uma outra mesa Que é a mesa voltada Com os materiais Para tratamento Endovascular A suíte mudou Então essa é Uma suíte endovascular Os cirurgiões Desalperam Quase sem sangue No mesmo No mesmo lado Da mesa Então muita coisa Mudou com isso As grandes incisões Foram trocadas Por apenas função Em 72 O serviço De massa cirúrgica Que se descreveu O primeiro caso De embolização Para tratamento De hemorragia pélvica É um artigo Muito bem escrito Apesar de um relato De caso Foi publicado No New England E ele faz O cateterismo Seletivo Da artéria Obteratória E faz embolização Com coágulo Tira o coágulo Do paciente Isso se fazia Com frequência Hoje ele tem Materiais melhores Mas no trauma Eventualmente Se você não tem Acesso É uma opção E com o próprio Coágulo Ele faz Consegue parar O sangramento Mas as lesões Também Elas devem ser Submetidas Eventualmente Por cirurgia A B Então esse é um paciente Vítima de ferimento Por arma de fogo Que fez uma ponte Com safina Como o doutor Filipe já tinha Mostrado muito bem Esse é um outro caso Que a gente preferiu Também tratar Por cirurgia A B Então o paciente Fez uma função De veia jugular E atravessou Para a carótica E feito uma rafia Simples Um procedimento Também factivo Então os procedimentos Os métodos Não são excludentes Mas se a gente puder Levar o paciente A bons resultados Com menor trauma Obviamente é melhor Essa é a primeira descrição De tratamento Anovascular De um trauma Em aorta Por desaceleração Realizado com sucesso A oclusão da artéria subclávea E a gente tem que entender O trauma De algumas formas As razões arteriais As razões venosas São um pouco mais fáceis De tratar De maneira conservadora Mas as razões arteriais São mais difíceis E eventualmente Tem que se fazer Algum tipo de tratamento Então existe uma ruptura Com o sangramento ativo O paciente pode ter Uma fístula arteriovenosa Ele pode ser Um psilandeurisma De colo largo E esse é um É um termo Errônio Porque o psilandeurisma Não tem colo Mas é É o diâmetro Menor Do que três vezes O tamanho do comprimento Então a gente consegue Definir esses Esses segmentos O psilandeurisma De colo curto E as dissecções arteriais E aí há de se pensar Sobre esse assunto E ver Na hora Então eu vou trazer Alguns casos Aqui ilustrativos Para a gente Entender mais ou menos Qual a ideia Então a gente é um paciente Que teve um trauma torácico Após um acidente de motocicleta De motocicleta Há três meses Evoluiu com duas Massas pulsadas E uma de uma torácica Anterior Ele fez um dobro E depois uma Antomografia Mostrando o psilandeurisma De artéria subclávea Justa saída Da artéria Vertebral esquerda Dominante A vertebral direita Hipoplásica Bom Então esse seria O tal Psilandeurisma De colo largo Esse O sangramento Ele passa Por dentro Esse psilandeurisma Ele pode levar A rotura Nesses casos O ideal É se você quer Preservar o vaso É fazer uma técnica De remodelamento Então a gente coloca Um balão Ou um instante De célula aberta Porque se colocar De célula fechada E fazer uma endoprótese Esse vaso Vai obstruir Eventualmente O paciente Pode evoluir Com AVC Então Apesar de não ser Algo Muito bem estabelecido Na literatura Por conta Da dificuldade De De alocação Das micromolas Porque Esse aneurisma Esse pseudoneurisma Ele não tem parede Para suportar Então a pressão Do sangue Pode levar A um packing O deslocamento E a recanalização Desse pseudoneurisma Mas na situação Que estava Nós acreditávamos Que seria Uma opção adequada Então foi colocado O optar Um colo Amistente Antes da artéria Subclável Nota que a gente Não tem um colo Aqui adequado Para colocar Uma endoprótese E depois Esse paciente Foi submetido Às micromolas O resultado final É esse Esse é um controle Realizado esse ano Isso tem mais ou menos Uns quatro anos Já mostrando Que não existe mais Pseudoneurisma Apenas é visto Algum pack Das micromolas E o paciente Está assintomático Esse foi um outro caso De um paciente De 46 anos Foi submetido A um transplante renal A aproximadamente Seis meses Teve uma queda Da própria altura De uma altura De aproximadamente Dois metros E associou-se A uma dor Infoceleca direita Associada A hematura E discreta Interno hospital Para investigação Na investigação Ele resolveu Uma tomografia Que mostrou Um hematoma Importante Aqui no Enxerto renal Com deslocamento Anterior Do rim transplantado E a gente nota Aqui Uma Opacificação Da artéria Com o pseudoneurisma Que vai ser visto Nessa imagem Então aqui A artéria Eleca É comum Aqui o pseudoneurisma Aqui a artéria renal Então seria a mesma Situação Um paciente Com o pseudoneurisma De coloável Mas nesse caso O ideal seria Colocar uma prótese Então aqui A artéria Mostra um pequeno escape Nós imaginávamos Não foi visto Muito bem o escape Que isso era Da zona da anastomose Por algum deslocamento Do trauma Colocamos inicialmente O estente Mas a gente nota Que continuava Um vazamento Será que esse vazamento Vinha daqui A gente colocou um balão E quando injetava O 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 Completamente Obstruído Então a gente resolveu Botar um instante maior Em direção à artéria Líaca comum E o controle Mostra a reperfusão Completa da artéria E a ausência de sangramento Esse paciente Já sido indicado Uma nefrectomia Desse rim transplantado Esse caso Foi feito Deve ter um ano Mais ou menos Oito meses Talvez E hoje Esse paciente Continua com o rim E a artéria Continua pérvia Esse aqui é um controle Com 15 dias Mostrando a redução De hematoma Não usamos contraste Por conta da função renal E esse é um controle Com seis meses Mostrando a artéria renal Pérvia E o paciente Fora da diálise Esse é um outro caso Um paciente de 65 anos Que fez um transplante renal Evoluiu com piora da função E aí foi feita uma biópsia 48 horas depois É matura e franca Associada a choque Que é do DHT Nesses casos Tem que se suspeitar De sangramento ativo Isso pode ser tratado Com uma micromola Ou partícula Ou então Com uma prótese recoberta Então esse é o caso A gente vê aqui A artéria renal esquerda Do mundo transplantado Aqui já uma bainha Posicionada A gente vê um psionaleurismo Aqui com Uma fístula A artéria venosa Um caso mais complexo Porque envolve Duas situações O pseudo E a fístula E deve ser tratado No mesmo momento Então a fístula Comunicação entre a artéria E a veia Nesses casos A gente pode fazer Uma oclusão Desse chante Ou a colocação Do endoprótese Então nesse caso Nós optamos Por um característico Super seletivo Aqui a gente nota O psionaleurismo E uma via de drenagem Direcionando Para a veia Helíaca Y lateral Então foi feita Uma embolização Com microcoils Quase sem Lesão Do parêntema renal E um controle Mostrando Uma ausência Difícil do psionaleurismo Esse é um outro caso De uma paciente Um minutinho De uma derivação Oi? Um minutinho só aí Tá bom? Ok, ok Já passou o tempo? Já Desculpa Então vou passar rápido aqui Essa paciente fez um abscesso E evoluiu com psionaleurismo É A ideia Nesses casos Que o psionaleurismo É o sangramento ativo Ele tem arteria aferente E aferente Deve ser feito Tratamento proximal E distal Então esse Nesse caso Nós optamos Por realizar Aqui a artéria Do segmento 5,6 Para não ocluir A artéria E eventualmente Esquemia a derivação Biliastiva Foi feito um PEC De mola Com Um Distal E proximal Eu passo rápido aqui Para o charro do tempo Esse é um outro caso Do sangramento Pós-trauma Num paciente Que teve uma hematúria Bem embolizado Bom O tempo estava curto Esse é um psionaleurismo De colo curto Pós-transplante renal Um paciente Não tinha acesso Nós não conseguimos Fazer uma endoprótese Um instante recoberto Fizemos um PEC Com molas E o controle final Mostrando Em três anos O transplante pérveo E a ausência De isquemia Bom Take home message Entender o mecanismo E a fisopatologia Do trauma Vascular é fundamental Para o tratamento Minimamente invasivo Sempre que possível Deve ser feito Conhecer os dispositivos E os materiais disponíveis Tratar precoce Sempre Obrigado Pela apresentação Pelo convite E desculpem o atraso Espero que na próxima Esse nosso evento Do Rio Grande do Norte E a Paraíba Seja presencial Para a gente poder Estar juntos Nessas cidades Tão importantes Para Para o nosso Brasil Obrigado No mínimo É 20 minutos Desculpe Infelizmente A gente fica Realmente Terrível Com essa missão De Inventar o tempo A gente quer ouvir mais Quer ver São casos Interessantes Para caramba Eu acho Muito legal A gente só aprende Com isso daí Eu acho Desculpas Realmente Por cortar o tempo Mas Infelizmente Eu peço desculpa Pelo atraso Faz parte Foi excelente Próxima apresentação Doutora Rina Porta Vai falar sobre Damage Control O que tem de novo Damage Control Rina Primeiro Eu gostaria de agradecer Ao Rossi Pelo gentil convite De estar participando Nessa mesa Realmente O trauma É um É um bichinho Que contamina a gente E tem tantos jovens Aqui participando Né Rossi Acho que nós somos Mais velhos Daqui Desse pessoal Eu espero Poder contribuir Com a experiência Do serviço Para falar De controle De danos Na verdade Não pode deixar De ressaltar Um pouco Da história Lembrando Que o objetivo Principal É o controle De sangramento E isso Começou Em 1908 Com Pringle E depois Hausted Em 1913 Que fez O primeiro Tamponamento De fígado Mas foi O retondo Em 1993 Que estabeleceu A tria De Na verdade Uma sequência De tratamento Para você Ter uma melhora Da sobrevida Desses pacientes E o cirurgia De controle De danos Então Foi classificado Em três fases Que seria A fase 1 A cirurgia abreviada A fase 2 Reanimação E UTI A fase 3 De respiração Lembrando Lembrando Que Esse procedimento Essa técnica Na verdade Iniciou O seu emprego Em traumas Abdominais Complexos Principalmente Lesão De fígado Mas Com o passar Dos anos Esse conceito Foi expandido Também Para trauma Torácio Ortopédico E vascular Como a gente Vai ver O grande Objetivo Da nossa Atuação E dessa Apresentação É o controle Da hemorragia Que vai desde Técnica simples Até a utilização De dispositivos Para controle De sangramento E o tratamento Vascular Propriamente dito O que mudou Do conceito De controle De danos É que agora Passa a se chamar Controle de danos Ressuscitation Ou seja É o controle De danos Na fase De reanimação Mas a cirurgia De controle De danos Com o objetivo De não só Fazer abordagem De uma forma Agressiva Não só Do ponto de vista Cirúrgico Mas também Para corrigir O distúrbio Metabólico A coagulação Antes da cirurgia Como é que eu faço Me perdi Bom Quando que a gente Deve fazer Esse tratamento Frente a pacientes Com hemorragia grave Porque esses pacientes Acabam tendo Uma diminuição Da oferta De oxigênio Evolui com Distúrbio metabólico Levando a necrose Decidual A laparotomia Faz com que Eles percam Bastante calor E eles acabam Tendo também Falta de suprimento Energéticos E evolui Com hipotormia Alterando a coagulação E como a gente Vê aqui A alteração Da função Plaquetária E a coagulopatia Então essa tríade É fatal E acaba levando O paciente A óbito Rapidamente Então esse conceito De damage control Ressuscitation Na verdade A gente deve ter No pré-operatório Lembrando que 44% dos óbitos No pré-ospitalar Estão relacionados A hemorragia E 55% Dos óbitos No hospital Também Estão relacionados A hemorragia E os fatores Importantes Para a sobrevida Vão desde A avaliação Do mecanismo De trauma Quer dizer Mecanismo de alta energia Se o paciente Arremessado Se tem óbito No local Com a novidades Que esses pacientes Possam vir A apresentar E a idade Dos pacientes Também é importante A gente avaliar As condições Hemodinâmicas Desse paciente Não só Na admissão Mas também Se o transporte Foi muito longo Ele está Por exemplo Numa rodovia Como que ele estava No momento do trauma E como ele chegou Até você Qual foi a resposta Desse paciente Após ter iniciado A reposição volêmica A localização Da lesão E o número De lesões Associadas Também A gente deve Considerar E são fatores Importantes Para a sobrevida E se esse paciente Apresenta sangramento Importante Numa fase aguda Principalmente Quando ele evolui Com choque grau 4 Que quando ele sangra Mais de 4 litros Rapidamente E o transporte O diagnóstico O tratamento Sem dúvida nenhuma São fundamentais Para a melhora Da sobrevida Desses pacientes Então como primeira Alternativa Para o controle Do sangramento A gente vê logo No pré-ospalar Através da fixação Mesmo que você seja De uma forma Que não tem Grandes tecnologias Aqui mostrando Que a prancha longa E a colocação De ataduras de crepe Para conter A bacia Aqui uma colocação De um lençol Também Para fechar a pelve E controle do sangramento E inicialmente A gente não tinha O toniquete No pré-ospalar Agora é utilizado Foi instituído O toniquete No pré-ospalar Mas quando você Não tem Acima do local Do sangramento Como nesse caso Aqui de uma Aputação traumática Que foi realizado No pré-ospalar Bom, esse conceito Continua obviamente No intraoperatório Porque o sangramento O óbito No intraoperatório Relacionado ao sangramento Sobe mais ainda 82% E além do sangramento Outros fatores São avaliados Para sobrevida Como o tempo cirúrgico E o tempo anestésico Portanto A gente não pode Pensar em cirurgia Em prolongar O tempo cirúrgico Se a gente Tivesse suspeita De que o paciente É grave A gente tem que partir Para uma cirurgia Abreviada Principalmente Se os pacientes Evoluíram Com fatores Críticos Como a Dose metabólica Severa Hipotermia E já começa A ter uma Coagulopatia Observada Mesmo No campo operatório A reposição Volêmica Foi o que mudou O que há de novo É isso Antigamente Eram soluções Salinas Ou Riga e Lactato Atualmente Isso caiu Por Um desuso Já se passa a mão Para transfusão Maciça de sangue Ou até mesmo Transfusão De hemos derivados Controle Do sangramento Difuso E acesso E tratamento Vascular Como a gente Vai ver a seguir Reforçando A parte Da reposição Volêmica O que é importante É a gente ter O controle Dos distúrbios Metabólicos E da coagulação Então Como eu já disse Reduzir A quantidade De cristalóides E colóides E partir Para componentes De sangue E hemoderivados Na proporção De um Para um Para um Plasma Plaquetas E hemácias O uso De sangue Total Também pode Ser utilizado Na ausência Dos derivados E o que tem De novo Também É o uso Caiu Caiu Em desuso Por falta De comprovação Então Ao se deparar Com uma situação Como essa O cirurgião Vascular Já sabe Que tem que fazer O controle Improximal O distal E o clampeamento E o clampeamento É a abordagem A equipe Controle de sangramento Esse daqui De hemorragia Um pouco Um pouco É uma escolha Importante Principalmente Quando tem Lesões Venosas Pode ser utilizado Em quase Todas as veias Em veias Subcláve Elíaca Veia cava Infrarrenal Mas Está associado Edema Pode estar associado Edema De membros Inferiores E superiores Então É importante Tomar medidas Para que Regridam Que diminua Esse edema Já a ligadura Das artérias As artérias Carótidas Subcláve A distal Radial E unar Podem ser Ligadas Bem como A ilíaca interna A femoral Profunda O tronco Tibiofibular O tronco Tibial Posterior E a fibular Chamando a atenção Da ligadura Da ilíaca externa Da femoral comum E da femoral superficial Elas não devem ser Realizadas Devido ao risco Importante De isquemia Quando tem lesão Nessas artérias É importante Laçar a mão Da chunte E associar Uma faciotomia E a sutura É importante Fazer um reparo Lateral Principalmente Quando você tem Uma secção parcial Do vaso Aqui está Um exemplo De uma ligadura De cava infrarrenal E aqui uma sutura De uma veia Abdominal O uso de chunte Esse aqui é um caso De uma vítima De atropelamento Por um ônibus Aqui ela chegou Tinha lesão Das duas femorais Bilateral Foi colocado um chunte Aqui Da femoral Comum Para femoral Superficial E aprofunda E aqui Fêmuro Femoral mesmo Com Um chunte E aqui Pode ser usado Outros lesões Bom Esse conceito Ela continua No pré-operatório E quando Que a gente deve Utilizar a endovascular Será que a endovascular Tem espaço Nesse Nesse contexto Na fase De controle De sangramento Claro que tem Desde que a gente Tenha Uma equipe Treinada E todos esses Materiais Disponíveis E isso é uma Realidade Com a suíte Endovascular E a gente Deve escolher O material Que a gente Tem mais Experiência Que a gente Não perca Tempo Esse é um Trabalho Mostrando Que o sangramento Intraperitonial Ele Conforme ele Vai aumentando Ele atinge Um platô E o paciente Ele fica Hipotenso E esse platô E essa Estabilidade Hemodinâmica Por um aumento Da pressão Abdominal Ela descomprime Quando você Abre o abdômen E o paciente Acaba morrendo Já se a gente Tratar A distância Colocando Um estente Revestido Uma endoprótese Como foi colocado Nesse trabalho Nesse estudo Experimental A gente conseguiu Uma sobrevida De todos os animais Que foram contidos Sangramento Sem abrir O abdômen Isso aqui É só alguns Exemplos De casos De utilização De endovascular Em controle De danos Isso aqui Foi uma tentativa De passagem De catétrica Uma lesão De mamária O paciente Chocou Na arteriografia Você via O sangramento Dentro da cavidade Pleural Que foi tratado Isso aqui É uma vítima De atropelamento Chegou chocada Com o abdômen Distendido Foi para a cirurgia Foi feita Tentativa De tamponamento De lesão Hepática grave Não foi possível Controle do sangramento A gente suspeitou De lesão Venosa E foi feita Uma venografia Por acesso Jugular Foi entrado Na veia Suprapática Direita Identificado O extravasamento E controle Do sangramento Com a colocação De endoportes Revestida Essa aqui também É uma criança Vítima de atropelamento Foi feita As medidas De demédio control E fixação Da bacia No centro cirúrgico E com a suspeita De lesão Mais grave A gente fez Arteriografia Na sala Identificamos O sangramento E também fizemos Uma venografia Identificando O extravasamento De contraste Estibilizando o balão Para o controle Do sangramento Na fase Na segunda fase Que é a fase De estabilização A gente deve Que geralmente É feito na UTI A gente deve Maximilizar A parte Hemodinâmica Com suporte Ventilatório Correção Hemodinâmica E tem em mente Que esses pacientes Talvez precisem De uma reoperação De urgência Principalmente Se tiver um Sangramento persistente Síndrome compartimental E isquemia dos membros Os estudos Radiológicos Nos auxiliam Aqui mostrando Uma tomografia Mostrando a compressa O fechamento parcial Temporário Da cavidade Que hoje em dia É feito Com a colocação De É uma bolsa De Bogotá E colocando O VAC Agora Atualmente Esse aqui é um outro Caso De uma vítima De atropelamento A gente tem que concluir Porque a gente já passou Um pouquinho E a embolização Esse aqui também Com o controle Do sangramento Esse é o hepático Também com o controle De sangramento E só para concluir Como mensagem Que o controle De danos Na fase De reanimação E cirurgia De controle De danos Ela deve ser realizada O mais precoce Possível Com uma atuação Agressiva Antes que desenvolva A coagulopatia E a gente Deve ter em mente O early packing E o early intervention Além Dos procedimentos Para controle Do sangramento Partir mão De técnicas Simples Para reparo Vascular Lançar mão De técnicas Fazendo vasculares E utilizar As drogas Hoje utilizadas Que é o transamin Que é o ácido Tranexêmico Eu gostaria De agradecer A oportunidade E me coloco À disposição Obrigado Obrigado Rina Excelente apresentação Realmente O tempo É muito pequeno O programa Está um pouco atrasado A gente tem que ajudar O pessoal Da comissão organizadora A próxima apresentação Fica o doutor Rodrigo de Vita Lá de Minas Gerais Que vai falar Sobre quando fazer Uma via de acesso Combinada Ou uma via de acesso Combinada No trauma Obrigado Rodrigo Boa tarde A todos Compartilhando Aqui a minha tela Estamos escutando Bem? Ótimo Perfeito Então Inicio também Agradecendo A comissão Organizadora Ao Marcelo A Marcela E ao Gutenberg Pela organização Desse evento Fantástico Nesses próximos minutos Então Nós vamos conversar Um pouco Sobre Quando fazer A via de acesso Combinada Ou outra via De acesso Complementar Para fazer Para fazer isso A gente precisa Colocar em contexto Ou em perspectiva Alguns aspectos Mais modernos Sobre esse modelo De atendimento Ao politramatizado Aproveito 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 De estruturas De estruturas Vasculares Nobres Protegidas Por um Acabouço Ósseo E que Para o correto Tratamento A gente precisa Então Desses acessos Associados Ou combinados Mas Já adiantando Aqui Sempre que a gente Falar nessas Vias Em 2021 A gente sempre Tem que pensar Nessas opções Endovasculares Para controle Proximal Distal E para O tratamento Definitivo Dessas lesões Então Com relação A mudança Desse modelo De assistência A gente tem Que lembrar Então Hoje Da ressuscitação Endovascular Como já foi Dito anteriormente E alguns modelos Mais modernos De assistência Ao trauma Sobre a terapia Endovascular Não vou me aprofundar Muito Já foi muito bem Apresentado Então Pelo Fabrício O que a gente Observa na literatura É um aumento Significativo Realmente Do seu uso Isso aqui São dados Do Banco Nacional De trauma Do Colégio Americano De cirurgiões Mostrando Um aumento Grande Do uso Dessas técnicas Principalmente No trauma Contuso Inclusive No território Periférico Associado Uma redução Significativa Da mortalidade Aqui é um trabalho Mostrando Essa redução Na horta Tanto na horta Torácica Como abdominal Vocês podem Observar O salto Do uso Dessa técnica Nesse período De 12 anos De 1% A 30% E também Na população Pediatra Então Essa aqui É um modelo Clássico Uma cena clássica Aqui de uma sala De atendimento De trauma Convencional E aqui Um modelo Mais moderno Que é o modelo De sala De emergência Híbrida Essas salas Começaram a ser Instaladas No Japão No ano De 2011 2012 Onde todos Os dispositivos Diagnósticos E terapeutas Estão Organizados No mesmo Local Essa sala É composta Por uma mesa Rádio transparente De carbono Com capacidade Para realizar Então a tomografia Cirurgia E os procedimentos Endovasculares Uma tomografia Que se movimenta Sob trilhos Um arco em C Um monitor Multiparâmetros Um ventilador E o aparelho De ultrassonografia O interessante Então desse modelo De atendimento Lá na realidade Japonesa É que Quem faz As intervenções Endovasculares É o radiologista Intervencionista Do trauma E aqui Ele já está Dentro da sala Híbrida Aguardando A chegada Calçando as suas luvas Já aguardando A chegada Do paciente Então isso aqui É uma publicação Nesse novo Fluxo de atendimento Aqui no caso De um trauma pélvico Todos esses passos De tomada De decisão Transferência De diversas salas Eles são eliminados Então aqui É uma imagem Ilustrando então Como é feito Esse tratamento O paciente é recebido Atendimento Para hospitalar É colocado Sobre essa mesa Feita a avaliação Inicial Decidido Que a realização De uma antitomografia O tomógrafo Se aproxima Do paciente O resultado Dessa tomografia É tomada De decisão Imediata Nessa imagem C Vocês podem Observar aqui A instalação De um cateto De oclusão Aótico E nessa última imagem É uma intervenção Publicada Estou publicada Mostrando A importância Desse tipo De ambiente Principalmente Para os traumas Mais graves E com relação Ao tema Propriamente dito Dessa sessão Os objetivos Da toracotomia Antitomia ressuscitativa E para o trauma contuso Ressuscitativa Melhoraram muito Dessa toracotomia Do seu uso Das complicações Principalmente Os principais acessos Complementares Ou associados São a bitoricotomia Com externotomia Transversa Chamada de Plumshell E a toracotomia Em alçapão Que é o Traptor As indicações Para a bitoricotomia São utilizadas Em um paciente Instável Quando a gente Não tem Um diagnóstico Certo Dessa lesão Permite A abordagem De diversas Estruturas Intratorácicas Lembrando Que para o tratamento Da horta torácica É necessário A extensão Para a bitoricotomia Pós-lateral E para o Tratamento Dos artérios Dos vasos Subclávios Ela está perdendo Espaço Frente A possibilidade De controle Endovascular Então aqui Vocês podem Apreciar A excelente Exposição Que esse tipo De acesso Nos permite Existe Uma Preocupação Com relação A morbidade Desse tipo De acesso Esse aqui É um trabalho Muito interessante Publicado Agora em 2020 Comparando Esse acesso Com a toracotomia Esquerda Levantou 1.209 Pacientes Mostrando Que a bitoricotomia Resultou Uma chance Muito maior De correção Das lesões De sobrevida Sem diferença Nas taxas De complicações Ou de morbidade Relacionadas A ela A segunda opção De toracotomia É o Traktor Foi um acesso Muito popular Na década De 70 Principalmente Para o acesso As estruturas Do desfiladeiro Toráceo Do lado esquerdo Hoje Está caindo Desuso Frente A possibilidade De uso Endovascular E é um acesso Que tem Muita morbidade Difícil Hemostasia Pelos grupos Musculares Que são Seccionados Para sua Confecção Altas taxas De complicações Respiratórias Pós-operatórias E a causa Algima A segunda opção De acesso É a Externotomia Mediana Indicada Principalmente Para o paciente Estável Então já Com o diagnóstico Mais preciso Do tipo De lesão Nos permite Um tratamento Muito confortável As lesões De aorta Ascendente Arco Coração Artéria pulmonar Cávia Intratorácica E a sua Extensão É necessária Para tratamento Da carótida Comum Da subclávia Direita Aqui uma imagem Do nosso Serviço Uma lesão De carótida Comum Direita Sendo possível Seu tratamento Com a Ministernotomia Aqui um tratamento De uma lesão De subclávia Perfeito Estou finalizando Com extensão Para Acesso Supraclavicular Então aqui Só um quadro De resumo Reforçando A indicação Da tracotomia Nos pacientes Instáveis Realmente É um acesso Muito rápido Basicamente Três passadas De bisturí A gente consegue A acesso A cavidade Intratorácica Apesar Dos livros De traumas Falarem que Esse acesso Da externotomia Mediana Ele é rápido Não é a realidade Às vezes pela falta De intimidade Com a realização Desse acesso E a falta De material Dedicado De rápido acesso Para a sua confecção Então respondendo A pergunta Da nossa sessão Se temos melhores Resultados Nos dias atuais Não tem dúvida Que sim O cirurgião O cirurgião Hoje não é mais Um herói solitário Hoje nós temos Grandes centros De formação De excelência Nessa área E essa formação Ela está Sustentada Por uma literatura Muito sólida E por tecnologia Proporcionando Então Um atendimento Multidisciplinar Centrado No paciente Muito obrigado Aproveito aqui Para agradecer Também Toda a equipe Cirúrgica E ortopédica Dos nomes de 13 E aos nossos residentes Obrigado Obrigado Rodrigo Excelente apresentação Boa Eu passaria Então Ao Luiz Gustavo Que é um dos debatedores Gostaria de fazer Pergunta Para um dos Dos Palestrantes Infelizmente Gustavo Vai ter que ser Uma pergunta Só Porque o tempo Está muito puro Desculpa Ouvindo Pronto Aí Boa tarde Agradecer E parabenizar Marcela Gontemberg Pelo Nível do evento As palestrantes Pelo nível da sessão E assim Como o tempo está curto Infelizmente Eu tenho a pergunta Para todo mundo Mas aí Vou Tentar Focar mais Um pouco Na discussão Eu estou Avisão Vascularis Complexas Realmente Espantou Com a lesão Por granada Não tinha visto ainda Uma lesão Ao vivo Por granada Acho que É mais No meio do rio Que acontece Viver mais Tipo de lesão Fatamento Endovascular O Fabrício Mostrou ali As Desabordagens Endovasculares Importantes Que evita Fazer Neflectomia Ou Trauma Maior Mas eu queria Me perguntar Mesmo A dona Professora Rina Como é que Ela faz Para As abordagens Das Lesões de Cava Suprarenais E Retrohepáticas Ela reconstrói Isso depois Após O Demidicontrol O que ela faz Realmente É uma dúvida Realmente Que eu tenho Muito Que aconteceu Algumas vezes Comigo No trauma Que esse paciente Chega Praticamente Chocado No trauma Faz Com pressa Faz o demidicontrol E depois Fica uma situação Complicada Para a gente Fazer essa reconstrução Das cava Suprapática Retrohepática E suprarenal O que ela faz Dentro dessa situação Bom Obrigado Pela sua pergunta Se eu tivesse Essa solução Na verdade A gente ganha O prêmio Nobel Esse trabalho Que eu apresentei Dos meus cães Na verdade Foi para Tentar diminuir A mortalidade Dessas lesões Sabe Luiz Gustavo Eu acho Que o grande O grande O grande ponto Disso É a gente Conseguir fazer A suspeita Da lesão E fazer O controle Do sangramento Antes de abrir A barriga E o cirurgião Trabalhando Vascular Trabalhando Na sala De emergência Junto Com cirurgião De trauma E às vezes A gente é o cirurgião Do plantão Vamos dizer assim Não especialista Eu acho que isso Nos possibilita Ainda mais Para a gente Conseguir fazer isso Lá no HC Eu mostrei Um caso Foi um dos meus Exemplos Que a gente Fez um tratamento De uma lesão Da veia suprapática Como vocês viram Aqui Então quando eu cheguei No plantão de manhã Esse paciente Eu perguntei O que está acontecendo Ela teve essa lesão De fígado E tal E já está tamponado Geralmente O tamponamento Da artéria Para Mas da veia Não para E aí Quando eu tive Essa experiência De tratar Os meus cães Eu falei Ou é Retrohepática Ou é suprapática E aí Eu entrei por baixo E entrei por cima E era suprapática Mesmo Então eu até Dei um grito Na sala Olha a lesão Só que até Me surpreendi De ter visto Porque na verdade Eu nunca tinha Presenciado isso O que utiliza Lá no HC É a colocação Do chunte Viu Luiz Gustavo E tentar fazer A rafia Mas a grande maioria Dos pacientes Realmente acabam morrendo Essa paciente Em particular Acabou morrendo Porque já estava Com a atria de letal E a suspeita Na verdade Foi de sangramento arterial E estava tamponado Mas E aí Eu que cheguei E como tive Essa experiência Dos cães Mas É difícil mesmo Acho que se a lesão É pequena É rafia Como a gente falou Ou tamponamento E aí Para tirar isso O que eu sugiro A gente Fazer Uma Venografia Na sala E Eu usei O blão Como auxiliar Para a gente Conseguir Controlar o sangramento E rafiar Essa é a minha proposta Para você Obrigado Obrigada Luiz Gustavo Do tanto que eu vi Que uma boa coordenação Como aconteceu No João XXIII É bom Para a formação De todo mundo Que passa por aí E acho que a minha Pergunta Primeiro Parabenizando Todos os apresentadores Ela vai muito No sentido De regionalizar Essa discussão Assim Porque A gente está Em um encontro Aqui do Rio Grande do Norte Da Paraíba E a gente Aqui no Rio Grande do Norte Tem um hospital Grande Aqui que é o Balfredo Gurgel Que carece muito Dessas tecnologias E às vezes Um atendimento Muito simples Longe até Dessas técnicas Todas Que a gente Sabe estar disponíveis Em outros serviços Então a minha pergunta Vai muito mais No sentido De como a gente Conseguir Que isso chegue Aqui Ou em outros lugares Que tem essa mesma Dificuldade A gente tem Essa questão De saber Que existe E não ter condições De utilizar Porque não consegue Que chegue isso aqui Eu queria perguntar Isso mais para o Rodrigo E para E para A doutora Rita De São Paulo Porque também A Rina A gente Sabe que A chegada Dos recursos Interfere muito nisso Mas se há alguma Dica Alguma Alguma sugestão Para que a gente Consiga fazer Chegar aquilo Que a gente sabe Que já existe Fala aí Rodrigo Óbvio Muito obrigado Pela pergunta É realmente Um desafio Principalmente Porque na nossa Realidade Os centros De referência Hospitalar de trauma Nível 1 São todos aqui Financiados pelo SUS Então No nosso centro A gente conseguiu Graças a muita luta Foram muitos anos Para a gente conseguir Instalar lá Um serviço De endovascular Ali dentro Mas ainda A gente continua Com muita dificuldade Por quê? Por conta Da falta De fluxo Contínuo De fornecimento Desses materiais Então é realmente Um desafio Nessas crises Realmente O trauma Ele acaba Ficando um pouco Esquecido Dos gestores Mas a gente Precisa De brigar Porque realmente Hoje em 2021 Não dá mais Para a gente Ficar ainda Fazendo cirurgia De 15, 20 anos Atrás A gente Está criando Lá uma Uma experiência Muito interessante De tratamento Não operatório De vísceras Então é um desafio É muita batalha Lucas Obrigado Rodrigo Bom O que eu queria Ressaltar É que às vezes A gente fica Preocupada Que a gente Não tem recurso Para conseguir Tratar essas lesões Mas eu acho Que muito mais Do que isso O que eu vejo É que muitos Muitos colegas Perdem os pacientes Que acabam atuando Como especialista Ou seja Uma vez que o especialista É chamado em campo Ele quer reconstruir A perna Ele quer reconstruir O vaso E o paciente Já está com droga Vasoativa Já está descendo a ladeira E o cara está lá Fazendo anastomose De tal Entendeu Então assim Eu acho que Se a gente tiver Um arco cirúrgico Eu acho que ajuda Se a gente tiver Pelo menos um balão Eu acho que também ajuda Como eu falei A gente faz um Uma venografia Ou uma arteriografia Na sala E se eu não tiver Os dispositivos Pelo menos Você coloca um balão Pelo menos Não abre O abdômen No meio De uma piscina De sangue Mas eu acho Que o principal É a gente Ter em mente Que a gente Tem que ser rápido E tem que tirar O doente A gente é o especialista Mas não é o momento De exercer A nossa especialidade Eu vejo Muitos residentes Lá O paciente está com droga O anestesista Entra com droga E eles estão lá Tentando fazer anastomose Eu falei Esquece Vão botar um chute Acabou Sabe Então acho que Essa é a mensagem Que eu quero dar Muito mais Do que O que a gente pode fazer No HC Hoje em dia A gente tem bem mais recursos Mas durante muito tempo Nós também não tivemos E em outros palcos Que eu trabalho Eu não tenho também Eu só tenho um arco cirúrgico E agora a gente tem balão Então é isso que eu acho Eu acho que é uma mudança De conceito A gente tem que difundir Esse conceito No meio dos especialistas Porque muitos colegas Que dão plantão Não tem vivência de trauma Acabam querendo atuar Como especialista E o paciente já está Com a tríade E a gente acaba perdendo O paciente com enxerto E o enxerto oclui Aquela catástrofe Então essa é a minha mensagem Muito bem Obrigado aí Rina Obrigado Lucas Pelas suas considerações Infelizmente Nós poderíamos discutir Várias coisas Eu tinha formulado Algumas perguntas Que eu gostaria De passar para o Felipe Para o Fabrício Para o Rodrigo mesmo E para a Rina Mas não dá mais tempo A gente está sendo pressionado Aqui para entregar A sala Para as pessoas A gente logo logo Nós vamos organizar Um outro evento de trauma Eu espero contar Com todos vocês Para a gente discutir Um pouco mais É muito bom tudo isso Eu finalizo então Agradecendo ao Gutenberg E à Marcela Pelo convite E por disponibilizar No programa Um tema mais importante Como trauma vascular Obrigado a todos vocês Obrigado Obrigado Boa tarde 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 A CIDADE NO BRASIL